Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouco sobre o preço do seguro, o porquê fica caro o seguro, quais marcas de moto estão com valores de seguros caros e as opções de seguro. Pessoal, vamos a uma situação, o último ano, 2022, é o ano que mais nós tivemos contratações de seguro, porém é o ano que o seguro mais está ficando caro, vocês não tem noção a quantidade e o valor de seguro que está ficando alto, os valores de seguro estão ficando altos. Quem tem seguro aí pode comentar, 90% dos casos do seguro, nós estávamos acostumados com o que? O seguro era fechado a 2 mil, na renovação vai dar uns 1.500, eu vou mandar para o meu cliente uma proposta boa, depois no outro ano vai para os 1.300, agora quem tem seguro de 2 mil aí ou quem tem seguro, fala, comenta aqui embaixo, ficou mais caro ou não ficou esse ano? 90% dos casos eu não estou conseguindo baixar o valor, se eu conseguir manter o mesmo valor os clientes estão fechando na hora, se eu subir uns 20, 30% estão fechando na hora também, porque a gente está com casos de seguro duplicando, triplicando o valor, e você tem que entender que para nós, corretores, é muito ruim isso, não é bom, não é bom porque a gente perde muito cliente por isso, nós demoramos mais no atendimento por isso, porque é muito mais fácil explicar para o meu cliente, o seguro está 2 mil e vai para 1.500, beleza, vamos fechar, barateou, mantive as mesmas coberturas, tudo certo e tal, do que eu ter que parar e explicar para ele o porquê que o seguro dele ficou mais caro, que é o que eu vou fazer no vídeo agora, vou explicar o porquê que os seguros estão ficando mais caros, tá? Pessoal, vamos a uma situação que eu tive essa semana aqui com um cliente, uma Royal Enfield, cotação de seguro novo, Curitiba, tá? Não é uma cidade que tem incidência de roubo e furto dessas motos, porém o seguro ficou 4 mil reais, o seguro total, 4 mil reais, porquê que o seguro está caro? Porque o seguro total é em cima de peças novas e originais, quantidade de peças, facilidade de peças e preço de peças. Porquê que a Suhai tem o seguro mais barato? Porque a Suhai não importa o valor da peça da tua moto, se tu bateu ela, deu perda total, se roubaram ela, o que vale é a FIPE, por isso que a Suhai não tem muita variação de preço, aí tu pega uma Porto Seguro, o seguro está 2 mil na renovação, aí um seguro novo está 4, está 5, porquê? Porque está com dificuldade de peças no mercado, está com dificuldade de peças no mercado. Todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo aqui, que tem moto, que tem carro, a FIPE subiu, não subiu? Aí eu vou dizer para vocês, por conta disso o seguro ficou mais caro? Não, não é só por conta disso, se a FIPE subiu 20%, 30%, 40%, 50%, beleza, o valor do seguro vai dar uma ajustada ali, mas o real problema que nós estamos vendo é falta de peças no mercado. A falta de peças gera o aumento no valor das peças que tem, e com isso a dificuldade. Vamos a um veículo, Focus, o carro, Focus, quem tem Focus aí pode comentar, olha o valor do seguro que está o teu Focus, Focus 2010, 2009, 2008, era um seguro que até então ficava 1.100, 1.200 reais, depois que a Ford saiu do Brasil, 2.800, 3.000, 4.000, muitas vezes não tem aceitação. Eu tenho certeza, um Focus que vale 35.000, se eu mandar um seguro de 2.500 a 2.800, que é um absurdo de preço, a pessoa fecha na hora, porque está vendo a dificuldade e o valor das peças. É muito complicado, pessoal. Vamos a uma marca de moto, que essa semana deu um problema com um cliente aqui até, veio fazer cotação e reclamou que o preço estava caro, falou com o Chico, mandou em grupo porque o preço está muito caro, 4.000 do valor de uma Himalaia. Sim, 4.000 do valor de uma Himalaia, infelizmente, infelizmente, eu acho um modo sensacional, a Royal Winfield é sensacional, mas infelizmente não tem peça barata de mercado. Eu estou com um cliente, o Guilherme Speck, que está assistindo aí, figuraça, nosso cliente há vários anos, teve um sinistro em 2019, se eu não me engano, para 2020. Foram cinco meses para chegar a uma peça, só faltava essa peça na moto, cinco meses para chegar da Royal Winfield. Deixa eu ver quem é, outra situação, desse nosso cliente dessa semana, 4.000, surrai mil reais, eu disse para ele, cara, faça o raio, mil reais, roubo, furto, PT. Ah, mas se dá um dano parcial, eu mandei essa semana uma foto para Chico, não sei se tem como postar aqui, ou se dá o que fazer, mas eu mandei uma foto para ele, de uma Royal Winfield, arranhada, arranhada. O cliente foi rodando com a moto para a concessionária, a moto está arranhada, está riscada. Ele caiu e não quebrou as peças, simplesmente arranhou, mas tem que trocar, seguro tem que trocar, está pagando seguro, tem direito a trocar essas peças. Deu 200% do valor da FIP. A moto, se eu não me engano, estava valendo 20 mil, 20 poucos mil, deu 200% de valor para trocar. Ele foi rodando, eu mandei foto, a moto está arranhada, não está quebrada. Tem retrovisor quebrado, se eu não me engano, e o retrovisor, deixa eu ver o que mais está quebrado, e o contagiro ali, o painel. Mas no resto ela está arranhada, trocar as peças, deu 200% do valor da FIP, pela Mafra isso, a Mafra entenizou e está agora em processo de indenização. Então sim pessoal, está difícil, um dos maiores agravos de seguro está por falta de peça, eu tenho seguro no meu carro, pela Suhai, porque o seguro do meu carro, eu comprei uma Mercedes, o seguro do carro importado, custa 6 mil para mim, tu acha que eu ia querer que o meu seguro ficasse caro? Jamais, jamais. Fiz Suhai, que para mim está valendo muito a pena, estou pagando 2 mil de seguro, supri todas as minhas necessidades, que é um carro que eu uso por final de semana para dar uma volta, então o meu maior medo é roubo, furto, PT, terceiros e guinches, Suhai tem tudo isso, entendeu? Então assim, vamos a uma situação, dificuldade de peça está absurdamente afetando no valor de seguro, muito, muito complicado mesmo, a dificuldade de peças afeta no valor de seguro, o local que tu mora afeta no valor de seguro, se tu mora em regiões de mais incidência de roubo, tu vai pagar mais caro pelo teu seguro, é normal isso, normal isso. Vamos botar em Salvador, na Bahia, uma pessoa que mora no caminho das árvores, dentro de um condomínio e uma pessoa que mora em Itapuã, por exemplo, eu morei em Itapuã, eu moro no Sul agora, mas já morei em Salvador, morei em Itapuã, seguro Itapuã é muito mais caro do que em um lugar, então o local que tu mora também influencia. O teu CPF influencia muito, gente, muito, 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 muito. Eu tive um cliente que em 5 anos ele teve 5 sinistros, hoje eu não consigo mais contratar seguro para ele porque ninguém quer, estou contratando no nome da esposa. Uma pessoa que está com uma restrição no nome, se tem uma restrição no nome, tu vai ter dificuldade, restrição no nome que eu digo se tu está devendo, se está devendo em banco, se tu fez o financiamento e não pagou, está com dívida de cartão, isso afeta também, isso afeta no seguro, porque seguro é mercado financeiro, as pessoas têm todos os dados de vocês, tanto que muitos clientes, eu só peço o CPF, só me mando o CPF e a placa, eu coloco isso e já vai aparecer todos os dados da pessoa, a gente sabe tudo o que acontece. Outra situação também, que a gente vê muito, quanto mais você tiver histórico, histórico, mais barato o valor do seguro, quanto mais você tiver histórico, mais barato o valor do seguro, também é uma coisa que influencia muito, 2, 3 anos de seguro, 4, 5 anos, 10 anos de seguro, se você tem seguro de carro, isso vai influenciar na tua cotação de moto, isso ajuda bastante. Então um histórico bom com as seguradoras, ter seguro, acabar de pagar seu seguro, você fez o seguro em 12 vezes, acaba de pagar, não cancela na metade, depois eu vou contratar de novo, isso acaba, tudo isso fica no histórico, muito importante, muito importante isso. Então eu vim aqui tirar algumas dúvidas de vocês em frente ao seguro, fico à disposição, tem nosso contato aqui, todos os nossos consultores podem atender. Se ficou caro a cotação, manda mensagem para mim, manda mensagem para Chico, vamos tentar resolver isso, mas não vamos ficar sem seguro, porque com certeza tu vai se surpreender com o nosso preço e com o nosso atendimento. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.